Não é lindo, meu tirilica, tirou o dente. Não, eu quero colocar de novo. Eu quero colocar de novo. Cola, pai, cola. Colar a minha mão na sua cara, menina. Não, meu Deus do céu. Tirilica, tirou o dente. Não te deita, gente. Aqui, ó. Ai, que comércio. Ai, ai, ai. Tirilica, tirilica. Não te deita, gente. Olha que vai estar bonita. Meu Deus do céu.